Embrenhagem precisa para arrancar o carro Vou tampar minha cara para o povo não me conhecer É para o povo não conhecer É para o povo não conhecer Não, é subindo viu É subindo É subindo Olha aqui para papai É subindo de lambada viu De lambada Agora você está ligado que não tem a ser Porque nós é playboy Se não aguentar Se não aguentar sabe o que faz É encabe assim Se não aguentar É tudo e bota outra Daquele naipão Quebra a mala e mão Agora escuta aqui ó papai Escuta aqui ó Um paravel Comprei um lança pra vassourar com ela Em cima da minha vassoura com ela É doi louco no dobro Tu faz um movimento Que eu boto em baixo Boto em cima Boto dentro Comprei um lança pra vassourar com ela Em cima da minha vassoura com ela E eu boto em cima da minha vassoura com ela É doi louco no dobro Tu faz um movimento Que eu boto em baixo Se boto em cima Boto dentro Quero um amor contido Só nós dois de baixo E porque a BNR Hoje tá descansando Hoje eu vou te buscar Porque a minha maconha Eu vou te ver E porque a minha maconha Jeco Certo Que eu cacked E eu boto em cima E eu vou te participating Música 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 É confusa A CIDADE NO BRASIL